E Murilo Acervendo, caralho, cacacaralho Mulher aí que tá tocando, mandou te falar uma coisa, mandou te falar uma coisa Preste atenção ó, preste atenção ó Pra mulher ir de PH, que já tá tudo louca, que já tá tudo louca Fica de quatro, fica de quatro, fica de quatro, fica de quatro Fica de quatro, fica de quatro, fica de quatro Mulher aí que tá tocando, mandou te falar uma coisa, mandou te falar uma coisa Preste atenção ó, preste atenção ó Pra mulher ir de PH, que já tá tudo louca, que já tá tudo louca Fica de quatro, fica de quatro, fica de quatro Fica de quatro, fica de quatro Fica de quatro, fica de quatro E Murilo Acervendo, caralho, cacacaralho Mulher aí que tá tocando, mandou te falar uma coisa, mandou te falar uma coisa Preste atenção ó, preste atenção ó Pra mulher ir de PH, que já tá tudo louca, que já tá tudo louca Fica de quatro, fica de quatro Fica de quatro, fica de quatro Fica de quatro, fica de quatro Fica de quatro, fica de quatro, fica de quatro Fica de quatro, fica de quatro, que lá vai porra Mulher aí que tá tocando, mandou te falar uma coisa, mandou te falar uma coisa Preste atenção ó, preste atenção ó Pra mulher ir de PH, que já tá tudo louca, que já tá tudo louca Fica de quatro, fica de quatro Fica de quatro, fica de quatro, que lá vai porra Fica de quatro, fica de quatro, fica de quatro Fica de quatro, fica de quatro, que lá vai porra Fica de, fica de, fica de, fica de, fica de, fica de quatro Virada pra mim Fica de quarto, fica de quarto Fica de quarto que lá vai porra Fica de quarto, fica de quarto Fica de quarto que lá vai porra Fica de quarto, fica de quarto Fica de quarto que lá vai porra Porra, Murilo Azevedo Depois que tu voltou pesado Ninguém mais tá conseguindo dormir Tá barulhando os quatro cantos da favela É a ponte do funk, porra Fica de quarto, fica de quarto